Salve, salve pessoal do Mais Esportes, tudo bem com vocês? Viltro Aventura aqui trazendo uma notícia importantíssima para o cenário de Valorant porque o Saci e o Pancada, a dupla brasileira que foram campeões mundiais de Valorant pela Laude, a organização brasileira, anunciaram sua nova casa para a próxima temporada. Então pessoal, já vai deixando o like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e já deixa aí no comentário o que você achou da saída deles da Laude e também da chegada nesse novo time. Então vamos lá pessoal, nesse sábado, dia 15 de outubro, a dupla Saci e Pancada anunciaram oficialmente as suas respectivas saídas da Laude e logo na sequência, praticamente no mesmo tempo, a Sentinel, a organização norte-americana que também tem uma equipe forte de Valorant, anunciou a contratação dos dois. Então Saci e Pancada, campeões mundiais pela Laude, deixaram a organização e vão agora defender a Sentinels. Vale lembrar também pessoal que os dois publicaram, fizeram posts aí se despedindo da Laude. O Saci, ele publicou agradecendo, claro, a organização também e disse que foi uma decisão bastante difícil aí decidir deixar a Laude, principalmente nas palavras dele, depois de tudo que ele conquistou no ano de 2022, né, claro, além do Mundial teve outros torneios também, como o VCT, que ele conquistou pela Laude. Então tem bastante troféus aí no currículo já do Saci e da Laude, junto com a Laude. Também agradeceu as amizades também, né, e também, no caso, ele disse que outro motivo que foi bastante difícil dele ter deixado, né, pra ele tomar essa decisão de deixar a Laude foi as amizades que ele fez e fortaleceu durante o ciclo e, claro, também todo o carinho que ele recebeu da torcida, como era de se esperar. Ele também agradeceu todo mundo que fez parte da história, né, ou seja, como eu falei, a organização, também o psicólogo Arthur, né, que ajudou bastante, ele falou que foi fundamental aí pra tudo que a Laude conquistou e também um agradecimento especial ao Aspas, né, que ele chamou até de meu filhão durante o projeto da Laude. E, pessoal, ele justificou a sua saída da Laude e da Pracentinos como da seguinte maneira. A carreira de um atleta profissional de esportes é feita de oportunidades desde que iniciei no LoL. Lá em 2013, sempre tive o sonho de viver um desafio internacional e esse momento finalmente chegou. Tenho orgulho de anunciar que farei parte da Sentinels em um projeto muito especial. Esse é um momento único na minha carreira e espero contar com todos vocês nesta nova fase. Obrigado por todo apoio de sempre. E, assim, finaliza aí o comunicado do Saci deixando a Laude indo pra Sentinels. O Pancada também se pronunciou, mas fez um comunicado bem menor, assim. Ele só falou que hoje se encerrava o ciclo dele pela Laude. Agradeceu todo mundo da organização e da torcida também e aos teammates, claro, os colegas de equipe e toda a staff com quem ele trabalhou. E também agradeceu a torcida, claro, que ele disse que se sentiu abraçado aí desde o início e deu muita força na busca de todos os objetivos. Venci quase tudo que podia esse ano, porém está na hora de ir em busca de novos desafios, mas não esquecerei de nenhum de vocês. Até breve! Finaliza aí o Pancada no anúncio dele. Pessoal, o vídeo da Sentinels anunciando a contratação do Saci e do Pancada foi um vídeo curtinho aí de 24 segundos, publicado nas redes sociais e foi legal também que eles também anunciaram uniformes, já com os números de cada um. O Saci vai usar a camisa 13 e o Pancada 77 e também já falaram aí que tem frete grátis para o Brasil. Então, você aí que quer comprar a camisa do Saci pela Sentinels, já tem frete grátis aí para o Brasil, como anunciou a organização. Então, pessoal, vale lembrar que além disso, a Sentinels tem uma equipe aí que não é qualquer equipe, né? Então, é um projeto aí que a gente vai criar bastante expectativa aí para o Saci, para o Pancada e também para todo mundo que estiver na Sentinels, porque é o seguinte, rapaziada. Agora, o Saci e o Pancada, que tinham um elenco muito bom na Laude, terão ainda um elenco igualmente tão bom, talvez igualmente tão bom na Sentinels, que no caso, por exemplo, tem o Thames, né? Que ele acabou ficando na Sentinels. Ele já foi considerado o melhor jogador do mundo e o Saci e o Pancada, que já tinham duelistas de elite aí na Laude, agora continuarão tendo na Sentinels. Então, é uma parada muito forte aí que vai rolar de bom para o Saci e para o Pancada. Então, pessoal, a gente vai ficar de olho nessa Sentinels aí com toda certeza. Além disso, pessoal, que como eu falei, o Thames foi considerado o melhor do mundo, mas o Pancada saiu do Valorant Champions, né? Que é o Mundial de Valorant, sendo considerado um dos melhores do mundo também. O Saci também nem se fala. Então, assim, esse elenco da Sentinels está parecendo aí que vai ser bastante estrelado e aí a gente não consegue fazer outra coisa a não ser criar muita expectativa aí para os resultados da Sentinels. E, claro, também para a Laude, também aqui no Brasil, que vai continuar, claro. Ou melhor, no Brasil não, porque vai ter na franquia das Américas, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Organização brasileira, né? Que a gente vai continuar de olho também. Então, pessoal, vale lembrar que muita coisa vai mudar para o ano que vem. Aqui tem o sistema de franquias, vai continuar tendo VCT, vai ter Ascension, vai ter a franquia das Américas, enfim, muita coisa interessante está para rolar. Aliás, pessoal, vou aproveitar também e recomendar para vocês que estão assistindo esse vídeo o vídeo do Top 10 jogadas do Saci que a gente publicou aqui mesmo no canal do Mais Esportes, porque, assim, se a gente vai lembrar aí do Saci indo para uma organização tão grande como a Sentinels, a gente tem que aí falar das jogadas que levaram ele ao estrelato. Aí, pessoal, e vale lembrar também que esse vídeo é patrocinado pela Rivalry, tá? Porque a Rivalry é a parceira aí mais antiga do Mais Esportes, eles são uma casa de apostas para você aí que quer testar seus conhecimentos e tentar ganhar o dinheiro que chega com o Loozinho, com o Valorant, agora que a gente vai poder acompanhar o Saci e o Pancada lá na Sentinels e outros esportes aí e também esportes tradicionais. Lembrando que o Mais Esportes tem o cupom Mais 100, onde você pode dobrar seu saldo em até 550 reais ou 100 dólares. E também, lembrando novamente que é sempre importante que apostas são só para maiores de 18 anos e sempre aposte com responsabilidade, sempre o troquinho do pão, fechou? Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e deixa aí nos comentários o que você achou da saída do Saci do Pancada para a Sentinels, onde eles vão jogar aí com jogadores muito experientes e também com um currículo abastado aí de conquistas e boas performances. A gente vai continuar de olho neles e qualquer coisa de novidade a gente traz aqui para vocês no Mais Esportes, fechou? Então, pessoal, eu sou o Vitor Ventura, agradeço demais a audiência de vocês, a gente se vê numa próxima. Valeu, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.